Fala, galera! E aí, tudo bem com você? Se você tá vendo esse vídeo, é porque muito provavelmente você me acompanhou aí durante essa jornada, durante todo o workshop. Se você não assistiu todas as aulas, é só você tá clicando nos botões aí acima, tá bom? Pode tá emitindo o certificado também, ou acesse o workshop aqui no link da descrição. E durante o workshop, né, durante as aulas, eu falei muito sobre o projeto Brasileirando Lúmio, sobre a humanização, né, dei dicas sobre humanização. E por vocês terem acompanhado até aqui, nada como eu estar presenteando a todos com uma pequeníssima parcela aí da Biblioteca Brasileirando Lúmio. Vou estar disponibilizando de graça, gratuitamente, alguns dos blocos, tá bom? Esses carros aqui, vamos começar pelos carrinhos, que é carrinhos que a gente tá acostumado a ver aqui no Brasil, então vai dar mais sentido às suas cenas, tá? Ônibus, tem saveiro, essa moto que tem em toda a esquina, então vai dar mais sentido às nossas cenas. E claro, o grande diferencial aqui, que são os vizinhos, né? Deixamos as casas de um padrão mais legal, umas mais humildes aqui. E os prédios, com essa opção de acender, pra você colocar lá no fundo, né, como background da sua humanização, do seu entorno. Você pode estar renderizando esses projetos que eu modelei pro seu portfólio também, não é só pra humanizar o seu cenário, tá? E aí o background, esse background aqui, ele é bem famoso, nossa, a imagem não tá boa. Eu só aumentei ele, eu transformei ele, perdão, transformei ele em 180 graus. Postes elétricos, tá bom? E claro, um personagem brasileiro aí, que eu modelei junto a minha equipe, lá no 3D Max, junto ao Blender. Texturizei aí pro Lumion, só pra representar aí. Ano de Copa do Mundo também, né? Então, vou deixar disponível pra vocês. E claro, é só uma parcela de algo muito maior. Vocês já conhecem a Biblioteca Brasileira do Lumion, tem muitos prédios e casas lá. A grande novidade agora que são os backgrounds noturnos e as esferas de HDRI de cidades brasileiras. Muitos postes, semáforos, placas de sinalização. Carro é o que não vai faltar, né? E de bônus, né? E de brinde aí, eu deixei alguns personagens. E também os presets, que são presets aí que a galera utilizou, que eu coloco lá no site, né? Isso é tudo resultado do pessoal. A Biblioteca Gratuita, que eu já tinha lançado uma vez, foram mais de 7 mil downloads, essa biblioteca aqui. Então, assim, estamos espalhando a palavra. E como eu já disse, se você fosse adquirir todos esses blocos numa biblioteca fechada, como eu já vi em grupos no Facebook, em sites, né? Bibliotecas como essa, geralmente eu não vejo bloquinhos de vizinho, tá? Não vejo bloquinhos de prédios. São só de carros e presets. Uma biblioteca aí com presets, com blocos de carros, você vai pagar aí muito mais que 300. Tem grupos no Facebook, onde as pessoas vendem um bloco só por 100, 50 reais, 200, dependendo do bloco. Então, aproveite, porque já tá configurado e você tá levando de presente aí. Como eu disse na Biblioteca Brasileira Andolume, se eu fosse cobrar 3 reais por bloquinhos, ia dar quase mil reais. E não é esse o objetivo. O objetivo é deixar acessível pra todo mundo. Então, hoje a biblioteca aí com 50% de desconto, tá saindo a menos de 50 centavos por bloquinho. É coisa que você pagaria numa biblioteca com pouquíssimos blocos ou pouquíssimos presets. Você vai tá levando aí um conteúdo muito denso por menos de 50 centavos cada um. Fora os brindes, né? Que isso aqui eu nem precifico. Então, é uma grande oportunidade aí pra qualidade dos seus trabalhos. E a biblioteca, ela vem compactada. É só você descompactar. Vai vir duas videoaulas, tá bom? Opa! Esse é mais sobre a tintura, né? Eu dou algumas dicas aqui de iluminação, de textura, de como utilizar os bloquinhos. Uma aula sobre HDR. Eu vou escolher o melhor do roxinho dentro, tá bom? A gente já aprendeu a fazer no nosso workshop. Então, faça um bom proveito dos blocos e um grande abraço aí pra você. E aí